Este vídeo tem o apoio de Baumhof Produtos Coloniais, o verdadeiro sabor do produto colonial e de nacional proteção veicular. O Santa Maria venceu o Antônio Carlos por 2 a 1 pela 13ª rodada do Campeonato Municipal. O jogo foi disputado no campo do Grêmio Louro. Veja seguir os gols e lances selecionados do confronto. A criação, a criação, a criação, a criação. A criação, a criação, a criação, a criação, o que nos viven se torna. Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?